Olá pessoal, me chamo Jonathan Zogênio, sou o sítio do PET Agronomia UFC e esse é o momento com um especialista, uma palestra assíncrona da segunda jornada em tomopest do PET Agronomia UFC. Na qual tem como divulgar aos profissionais do mundo agro técnicas sobre o manejo integrado de pragas de diferentes culturas. O convidado de hoje é o doutor Marcos Rafael Guzmão, engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é pesquisador A da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária na área de Entomologia Aplicado, vinculado à Embrapa Pecuária Sudeste. Hoje, no momento em que o especialista, o nosso convidado falará sobre a fenotipagem das plantas resistentes à cigarrinha marra-narpa expectáveis, visando o desenvolvimento de novas cultivares de graminas. Bom dia a todos. Eu sou o Marcos Rafael Guzmão, eu sou engenheiro agrônomo e doutor em Entomologia. Eu sou pesquisador na Embrapa, lotado na unidade Embrapa Pecuária Sudeste. E, neste momento, nós teremos para falar um pouco sobre uma das nossas linhas de pesquisa relacionadas à fenotipagem de páspalo quanto à resistência às cigarrinhas em pastagens. Antes de falarmos propriamente do complexo cigarrinhas em pastagens, é importante nós destacarmos a importância da pecuária nacional para o agronegócio brasileiro. A produção tanto de carne quanto leite no Brasil, ela é exclusivamente, dada a sua grande porcentagem diária, feita a pasto, de forma que o cultivo de pastagens é uma etapa importantíssima na obtenção, na produção de carne e leite. Para termos uma ideia da pujância do setor pecuário para o agronegócio brasileiro, hoje, o rebanho brasileiro, ele está estimado em cerca de 215 milhões de cabeças de bovinos. Está aí compreendendo bovinos com aptidão para leite e carne. Nessa população, nesse rebanho, ele hoje, ele é criado, mantido em cerca de 160 milhões de hectares de pastagens. Então, desses 160 milhões de hectares de pastagem, nós temos aí em torno de 70% constituindo pastagens cultivadas, pastagens plantadas. Então, exigindo aí todo um processo fitotécnico para o estabelecimento e cultivo desta pastagem, de forma a ofertar alimento de qualidade para esses bovinos. Os 30% restantes compreendem pastagens nativas, que também, de uma forma ou outra, ela exige aí práticas de manejo visando uma melhor produtividade. É interessante destacar aqui que, desses 70% dos 160 milhões de hectares, cerca de 50 milhões de hectares de pastagens cultivadas, nós temos o domínio de uma espécie botânica, que é a urocloa brisanta. Urocloa é um gênero recém-classificado de braquiária. E sendo a principal cultivar, de braquiária ou urocloa brisanta, a cultivar marandu. Então, nós temos aí a pecuária nacional sendo sustentada por uma única cultivar de pastagem, que seria a cultivar marandu, urocloa brisanta. Isso, no aspecto estratégico da pecuária nacional, pode ser temeroso. Nós temos aí a história da braquiária marandu, ela foi lançada pela Embrapa, cerca de 1984, visando, principalmente, substituir uma outra cultivar, que seria a braquiária decúmbens. A braquiária decúmbens, os pecuaristas todos conhecem bem, é um material muito adaptado às condições edáficas do Brasil, às condições climáticas. Nós sabemos que a pecuária, ela tem se expandido muito para áreas mais periféricas, de baixa fertilidade, com variações climáticas altas, né? E a braquiária decúmbens, naquela ocasião, se adaptou muito bem a prestar esse serviço de produção de alimento nessas áreas marginais. Entretanto, trata-se de uma cultivar muito suscetível a um principal problema no aspecto fitossanitário em pastagem, que são as cigarrinhas em pastagem. Então, a partir da alta suscetibilidade da braquiária decúmbens, em 1984, a Embrapa lança, na ocasião, a braquiária brisanta cultivar marandu. E daí a importância dela, até hoje, para a pecuária nacional, compreendendo cerca de 50 milhões de hectares de pastagem. Face à pujância desse segmento e à grande área cultivada de braquiária marandu, a partir de meados de 1990, foram reportados os primeiros ataques de cigarrinhas em braquiária marandu. E os especialistas verificaram que tratava-se de um outro grupo de cigarrinhas. Até então, o principal problema em cigarrinhas em pastagem estava relacionado ao que nós chamamos de cigarrinhas típicas de pastagem, compreendendo principalmente os gêneros deóis, notozúria e aneolânia. E naquela ocasião, verificou-se muito a ocorrência de cigarrinhas do gênero marra-narva em braquiária brisanta cultivar marandu. O que acendeu alerta, porque essa cultivar teve a sua importância justamente em substituição à braquiária decúmbens, que é suscetível às cigarrinhas típicas. Pois bem, os estudos, a partir daí, indicaram que a cultivar marandu, de fato, estava sendo suscetível à ocorrência de cigarrinhas, entretanto, às cigarrinhas de um outro grupo, que são as cigarrinhas do gênero marra-narva. Com essa detecção, o problema com relação às cigarrinhas em pastagem, considerando as grandes áreas com cultivo de marandu, tornou-se um outro grupo de cigarrinhas. Não mais as cigarrinhas típicas, e sim as cigarrinhas do gênero marra-narva. De forma que todo o programa de melhoramento de forrageira, hoje, principalmente liderado para a Indrapa, tem a preocupação de nós conhecermos melhor os nossos materiais, os nossos genitores de plantas forrageiras, com a resistência às cigarrinhas do gênero marra-narva. Pois bem, só para nós termos ideia dessa importância da pecuária nacional e a importância do cultivo de forrageiras, o Brasil hoje se destaca como o maior produtor mundial de carnes, então, cerca de 20% do comércio global de carnes. Ele ocorre no Brasil, é produzido no Brasil, e essa produção é quase que exclusivamente a pasto, como nós já dissemos. Então, daí a importância do estudo de insetos pragas, principalmente as cigarrinhas, no desenvolvimento de novas forrageiras. E tem um detalhe também com relação à pecuária nacional sobre as pastagens, que, embora nós estejamos num país tropical com os fatores climáticos favoráveis a altas produtividades de carne e leite, nós ainda, em função dos sistemas extensivos, estamos em uma situação ainda modesta em termos de produtividade. Existem trabalhos que estimam um potencial, por exemplo, de carne, de cerca de 1.500 quilos de carne por ano. E a nossa média nacional, ela está em torno de 150 quilos de carne por ano, que é uma baixa produtividade. Isso em função de uma baixa taxa de notação das nossas pastagens, em termos gerais. Nós temos aí exemplos de alta produtividade, de pastagens rotacionadas, né? Mas, em termos médios, nós temos muito ainda a crescer. E um dos problemas é justamente a questão do manejo de pragas, a questão da recomendação de cultivares de pastagens adequadas às regiões. Então, essa é a importância da nossa aula hoje, falar um pouco sobre as cigarrinhas em pastagens. Como eu disse, eu estou lotado na Embrapa Pecuária Sudeste, ela fica no estado de São Paulo, e aqui na unidade nós temos um banco ativo de germoplasma, de uma graminha que é do gênero páspalo. O gênero páspalo, ele é um gênero de ocorrência, principalmente nas Américas, né? E no Brasil nós temos uma diversidade enorme de páspalo, de genótipos do gênero páspalo. E a Embrapa Pecuária Sudeste, então, ela detém aí um banco ativo de cerca de 400 acessos, né? Esses acessos, eles foram coletados em todo o território nacional, tá? E trata-se, então, de uma coleção de um banco estratégico como fonte, né, de materiais para a obtenção de novas cultivares. Com destaque, por se tratar de uma graminha nativa, onde nós temos, então, grandes chances de, daqui, termos materiais que sejam resistentes a cigarrinhas em pastagens. As cigarrinhas, assim como as gramíneas, né, elas coevoluíram, né? Existem aí estudos mostrando, com a irradiação das poáscias, nós tivemos também a diversificação das espécies de cigarrinhas, principalmente aí da família Cercópide, onde se encontra as principais espécies de importância para a pecuária. Então, nós temos nesse banco ativo um grande tesouro, podemos dizer assim, na busca, né, de cultivares que venham servir aí para a produção animal, tanto carne e leite, e que sejam resistentes a este inseto. E é nesse banco, né, de pásspero, que nós, então, desenvolvemos as nossas pesquisas. Falando um pouco sobre o inseto, né, aqui nós temos uma imagem de um adulto e de uma ninfa de cigarrinhas das pastagens. Aqui, um exemplar das cigarrinhas típicas em pastagens. Trata-se, então, de um inseto da ordem hemíptera, tá? A família Cercópide. Estes insetos, né, eles têm o hábito, né, de alimentar-se do chilema, né, da seiva bruta das plantas, as ninfas. Elas habitam, principalmente, ali, a região das raízes, da base das tolceiras das plantas, enquanto que os adultos alimentam na parte aérea. Muito bem. Aqui, o ciclo de vida desse inseto, né, então, nós, como dissemos, é um hemíptero, é um inseto emimetábulo, passando aí pelas fases de ovo, que tem aí cerca de 15 dias com o período de incubação. Esses ovos, eles são ovipositados pelo adulto na base da tolceira das plantas, em condições favoráveis, aí, de alta temperatura e umidade do solo, principalmente na estação chuvosa, eles iniciam o seu estágio de desenvolvimento embrionário, culminando aí com a declosão, né, das ninfas. Essas ninfas, elas irão fixar, né, na base da tolceira das plantas, alimentando, ali, então, da seiva bruta nas raízes, principalmente aquelas raízes superficiais. E uma característica, né, desses insetos é a produção de espumas. Essa espuma, ela tem uma importância protetiva para as ninfas, principalmente quanto à dessecação. Existem trabalhos hoje mostrando, né, a importância evolutiva da espuma nas ninfas como um fator de termorregulação, tá? Nós sabemos que a temperatura corpórea do inseto, ela varia, né, com a temperatura do ambiente. Então, para que ele não tenha grandes oscilações, né, de temperatura, que vai repercutir no seu desenvolvimento, esses insetos, então, eles produzem essas ninfas para manter aí uma menor variação da temperatura corpórea, tá? Inclusive, tem aí hipótese de que cigarrinhas, por exemplo, da família cicádide, né, que são aquelas, as cigarrinhas, as cigarras do cafeiro, que também alimentam, colonizam as raízes de planta, do café, e que vivem dentro do perfil do solo, elas têm aí, elas evoluíram, provavelmente tiveram o mesmo ancestral, nos cercopídeos, que já colonizam uma outra parte do ambiente, que seria a interface ali entre solo, superfície do solo e raiz. E para que houvesse, né, esse controle da temperatura do corpo, esses insetos, então, eles evoluíram com a produção de espuma, justamente para manter aí a termorregulação da temperatura corpórea. As cigarrinhas, na base das plantas, né, de capim, elas vão passar por cinco ísteres ninfais, tá? Esses ísteres ninfais, a duração desse período ninfal, ele é variável com a espécie de inseto e também com a qualidade daquela graminha, daquele hospedeiro, o qual esse inseto está alimentando. De forma que, em torno de 40 dias, seria o período, da duração do período ninfal desse inseto. Posteriormente, nós temos a emergência do adulto, né, o adulto, assim como a ninfa, ele alimenta da seiva, porém, o adulto, ele fica principalmente na parte aérea da planta, alimentando-se, então, da seiva via chilema, e esse adulto, ele vai, o período, né, de duração da fase adulta é cerca de 10 a 19 dias. Aqui mostrando, só em detalhe, né, aquela importância da espuma na termorregulação da temperatura corpórea da ninfa, esse é um trabalho muito interessante, feito por pesquisadores brasileiros, tá, onde mostra aqui, então, aqui nós temos um diagrama, né, mostrando os locais onde foram avaliados a temperatura do ar em diferentes alturas em relação ao dorsal da planta, a temperatura dentro da espuma e próximo da espuma onde está localizada a ninfa na base da planta, tá, então, três pontos, e aqui mostrando através aí de câmera de, que mede, né, a temperatura, né, como se, como ocorre a variação dessa temperatura ao longo do dia, né, a partir de sete horas da manhã até dezessete horas daquele dia, onde nós temos variação de temperatura e aqui mostrando essa variação nesses diferentes locais de monitoramento da temperatura. Então, de acordo com a cor, né, a cor vermelha nós temos temperaturas mais elevadas, cores mais azuis, temperaturas mais amenas, então, variando de vinte e três até vinte e nove graus. Percebe-se que na região da espuma onde protege, é protegida aí a, a, a ninfa, né, nós temos uma menor variação de temperatura. Essa temperatura, ela vai variar aí entre vinte e três e no máximo aqui as, por volta de meio dia, uma hora, né, de vinte e três a vinte e cinco, vinte e cinco graus e meio, tá, dentro da espuma, que é onde está a ninfa. Ou seja, mesmo numa condição de temperaturas do ambiente elevado, acima de trinta graus, a temperatura no interior da espuma, ela mantém-se aí numa condição ideal ao desenvolvimento do inseto. Então, mostra aí a importância de termorregulação da temperatura corpórea pela espuma nas cigarrinhas. É importante nós destacarmos isso, que quando nós falarmos de medidas de controle desse inseto, né, uma das medidas é justamente a altura de pastejo, ou seja, a altura em que os animais saem da lavoura, saem da pastagem, seria uma altura que permitisse a entrada de raios solares na base dessa cultura ou dessa planta, justamente, né, para que ocorra aí a dessecação dessa espuma e isso, então, desfavoreceria esse ambiente, esse local no desenvolvimento do inseto. Então, a altura de pastejo, pós-pastejo, é uma forma de manejar, de controlar cigarrinhas em pastagens. Além, é claro, né, do plantio, da recomendação de cultivares resistentes, que é o propósito aqui da nossa palestra. Aqui, mostrando um quadro das principais espécies de cigarrinhas típicas em pastagem. Nós temos aí, ao longo do território nacional, pegando aí, principalmente, das regiões sudeste para o norte, muito embora hoje nós já temos problemas de cigarrinha na região sul, coisas que anteriormente não ocorria, dado a limitação de temperatura, nós já temos casos ocorrendo. De forma que, de acordo com a região, nós temos espécies predominantes das cigarrinhas típicas em pastagens. Então, as principais, né, são essas aqui destacadas, né, a nutozúria entreriana, a deóis flavopicta, a deóis chaxi e a deóis incompleta. Essas espécies de cigarrinhas típicas, elas têm um padrão de coloração das asas que permite uma diferenciação rápida desses insetos, assim como, né, a coloração do corpo, tá? E para alguma outra espécie, também, o comprimento do corpo, dá para nós diferenciarmos esses insetos, tá? Como nós dissemos, né, inicialmente, a braquiária marandu, ela foi lançada visando aí o manejo desses insetos, as cigarrinhas típicas, né, a revista que trata-se de uma cultivar resistente a esses insetos, só que, a partir de 1990, verificou-se surtos de cigarrinhas do gênero marra narva, que são insetos da mesma família, o mesmo hábito alimentar, né, a mesma, o ciclo de vida é muito parecido, porém, com um poder de dano à planta maior, dado o tamanho desses insetos, ser insetos um pouco maiores. Trata-se de espécies, né, elas são mais conhecidas, né, e terem hospedeiros, principalmente gramíneas de porte alto, tá? Cama de açúcar, os pericetos, né, aqueles capinhos mais para produção de ração, né, de forma que, com a expansão da braquiária marandu, esses insetos viram, então, nessa planta, também, um potencial hospedeiro, e daí a importância deles hoje para a braquiária. De forma que, nós temos um complexo de cigarrinhas do gênero marra narva, tá? Hoje, aqui na minha região, principalmente, a espécie marra narva expectables, que é esse inseto da foto, é o problema maior, tá? Em outras regiões, nós temos a ocorrência de marra narva litura, tá? A própria fibriolata e posticata. Isso em pastagem. Em cana de açúcar, principalmente, a marra narva fibriolata e posticata são os insetos de maior ocorrência. como nós dissemos, por ser um inseto de corpo um pouco maior, cerca aí de, enquanto esses aqui nós temos 10 milímetros, esses insetos têm um corpo de cerca de 13, 14 milímetros, eles oferecem aí um potencial de dano maior do que aquelas espécies cigarrinhas típicas em pastagens. Aqui, mostrando os danos causados por esse inseto, a foto da esquerda, são aí as espumas ocorrendo na base da torceira da forragem, essas cigarrinhas na base da espuma vão sugar a seiva, causando aí o amarelecimento, redução de tamanho de perfilho, o adulto ao colonizar a parte aérea, também ao sugar a seiva, vai causar amarelecimento da folha e também esse adulto ao alimentar ele injeta uma toxina na planta causando aí um quadro de fitotoxemia que é característico com a queima da ponta do limbo foliar em direção à bainha. Então, em função do ataque desse inseto, nós teremos aí uma redução de área fotossintética e uma consequente queda na produção de fotoassimilados. Isso vai repercutir o quê? Na redução de matéria seca e na redução da qualidade e palatabilidade dessa forragem. E, naturalmente, na queda de produção de carne e leite daquela pastagem onde são explorados os bovinos. Bem, falado a importância da pecuária nacional e falado aí a importância das cigarrinhas para a produção de forragens, nós, então, vamos iniciar agora o tema que é a nossa linha de pesquisa aqui na Embrapa, que é justamente a abordagem sobre o desenvolvimento de forragens que sejam resistentes a cigarrinhas em pastagens. antes disso, nós, então, vamos fazer uma breve conceituação do que seria resistência de plantas a insetos. Isso de uma forma genérica. Então, seria uma cultivar resistente aquela que, devido características genéticas, a resistência é uma característica genética, faz com que essa cultivar seja menos danificada que outras cultivares sob a mesma condição de ataque de uma praga. Percebe-se, então, que no conceito de resistência de plantas a insetos, nós sabemos que a resistência é genética e ela é relativa. Por quê? Nós, sob a mesma condição de ataque de uma praga, um dado genótipo mostra-se mais resistente do que outro. genótipo. Então, sempre nós iremos comparar genótipos sob a mesma condição de ataque de uma praga e avaliar a produção desse genótipo. Para isso, então, nós temos graus de resistência, no caso aqui com gramíneas, às cigarrinhas. Esse grau de resistência, sempre nós, então, temos um grupo de materiais que nós estamos avaliando, onde, para a característica avaliada, seja produção de biomassa, seja desenvolvimento do inseto, nós temos um valor médio daquela característica avaliada e um valor de desvio padrão daquela característica naquele grupo de genótipos avaliados. De forma que nós classificamos as plantas resistentes aquelas que apresentam o valor da característica avaliada, ele seja menor que a média menos o desvio padrão daquela característica no grupo de plantas avaliadas. Já a planta que nós classificamos como moderadamente resistente, o valor da característica avaliada para essa planta, ele está entre o intervalo daqueles valores da média menos o desvio e a média do grupo. do grupo. Enquanto que as plantas suscetíveis, o valor médio da característica avaliada nessas plantas, ele é superior ao valor da média daquela característica no grupo de plantas. Para exemplificar, aqui mostrando um quadro onde nós temos a classificação de genótipos de pássparum, onde nós temos diferentes espécies de pássparum com potencial forrageiro, ou seja, que daqui nós podemos ter cultivares sendo lançadas, que foram avaliadas quanto à resistência para cigarrinhas, aqui no caso do gênero marranava, especificamente marranava expectáveis. Então, nós temos aqui um grupo de genótipos com várias espécies e a percentagem de sobrevivência de ninfas e aqui a classificação do nível de resistência para cada uma dessas espécies. Então, a média de sobrevivência ninfal para esse grupo de genótipos foi de 40% e o desvio de 25%. Então, a partir daí, nós iremos classificar. Então, esses três primeiros genótipos, Páspalo Atrato, Páspalo Missono e Páspalo Regnele, eles apresentaram as menores médias de sobrevivência ninfal. Então, eles foram classificados como resistentes. Enquanto que esses demais genótipos aqui, demarcados na faixa azul, eles foram moderadamente resistentes e os últimos com os maiores índices de sobrevivência ninfal foram classificados como suscetíveis. Então, é assim que nós classificamos as plantas quanto à resistência para cigarrinhas em pastagem a partir dos valores de média e desvio padrão daquela característica avaliada na população de plantas. e como então nós podemos conhecer melhor essa resistência das plantas aos insetos? Em termos teóricos, nós podemos nós sabemos que a resistência das plantas elas ocorrem elas manifestam de duas formas. Nós temos a resistência constitutiva que nós estamos falando aí de fatores já pré-formados na planta, ou seja, a partir da germinação e do desenvolvimento da planta, ela já manifesta independente de fatores externos, esses fatores de resistência. Já a resistência induzida que também é uma resistência genética, ela vai ser manifestada a partir de fatores prós-formados, ou seja, mediante elicitores a planta irá ativar vias de defesa e essas vias vão possibilitar a resistência a proteção dessa planta ao ataque dos insetos. Então, enquanto que na resistência constitutiva nós temos esses fatores pré-formados que nós chamamos de fito-anticipinas, na resistência induzida, a partir dos elicitores nós temos as fito-alexinas viabilizando a formação desses compostos químicos que vão proteger a planta quanto ao ataque dos insetos. Independente de qual seja a forma de manifestação da resistência constitutiva ou induzida, nós temos causas tanto físicas, então, nós temos espessamento de folha, nós temos pilosidade e morfológicas, diferentes alterações na planta e químicas, principalmente químicas através no caso da resistência induzida, das fito-alexinas que irão proteger essa planta ao ataque dos insetos. na resistência induzida, nós temos diferentes caminhos para que a planta manifeste essas causas de resistência, sempre iniciada a partir dos indutores de resistência que são os elicitores. Então, desde o inseto ao pousar sobre a planta, iniciando a alimentação, que é um indutor, e também nós temos indutores não bióticos, como estresses amióticos, temperatura, radiação ultravioleta, estresses químicos, uso de produtos químicos, também podendo ser indutores de resistência induzida à planta. Esses indutores, eles irão causar na planta, seja alterações morfológicas, levando à defesa direta da planta contra os herbívoros, ou irão ativar expressão de alguns genes que são responsáveis para a produção de enzimas e que são catalisadores da produção de compostos relativos ao metabolismo secundário, que vão garantir também essa resistência das plantas aos insetos. Na fenotipagem de plantas a insetos, nós temos que ter parâmetros para avaliar essas plantas uma vez em contato com esses insetos. Então, os parâmetros relativos ao inseto que nós podemos avaliar, que nós mensuramos, trata-se principalmente de parâmetros populacionais, então seria principalmente em pesquisas a campo, número de insetos por órgão da planta, parâmetros relativos a oviposição, postura de ovos, número de ovos, parâmetros relativo a tempo de alimentação, permanência do inseto sobre a planta, desenvolvimento do inseto em termos de peso, medidas de abdômen, de tórax, de cabeça, a duração do ciclo de vida desse inseto ao alimentar-se de determinada planta, então principalmente desenvolvimento da fase imatura, longevidade da fase adulta, tudo isso são parâmetros que nós podemos medir nos insetos para avaliar o efeito da planta sobre eles. Então, além disso, a sobrevivência e a fecundidade são parâmetros relativos ao inseto. Já os parâmetros, as medidas que nós fazemos nas plantas sob o ataque dos insetos, principalmente seria o desenvolvimento das plantas, desde a germinação, perfilhamento, tamanho, peso de raiz de parte aérea, injúrias de órgãos vegetais, então, clorose de folha, tamanho de limbo foliar, a produtividade também, principalmente no caso das pastagens, quantidade de matéria seca e a qualidade do produto, que no caso das pastagens nós avaliamos proteína bruta, fibra em fibra, em detergente ácido ou neutro, são aí parâmetros relacionados à qualidade desta pastagem. os ensaios para nós determinarmos essa resistência, eles vão estar relacionados ao tipo de investigação que nós queremos. Adiante, nós falaremos sobre os tipos de resistência, então, de acordo com o tipo de resistência que nós vamos investigar, nós temos ensaios apropriados. de toda forma, nós temos aí os ensaios com chance de escolha, onde em arenas nós iremos confinar insetos na presença de diferentes genótipos de planta e vamos então avaliar a escolha desse inseto por um determinado genótipo. Aqui, principalmente esse inseto ele vai ser atraído, vamos dizer assim, pelo genótipo, principalmente para alimentação ou oviposição. Então, a partir daí, nós vamos contar o número de insetos presentes em determinado genótipo e aferir nesse número, analisar para saber qual genótipo foi mais atrativo ao inseto. E os ensaios sem chance de escolha, onde nós confinamos o inseto de forma isolada com cada genótipo e aqui nós vamos avaliar o comportamento seja de alimentação, seja de uso desse genótipo como local para oviposição, para reprodução e também o desenvolvimento do inseto na presença desse genótipo, que seria as tabelas de vida. Então, nós temos duas modalidades de ensaio para determinação da resistência. E quais seriam então os tipos de resistência que nós investigamos no caso da fenotipagem de páscoa em cigarrinhas. Nós temos a resistência de não preferência que está relacionada quando eu tenho um genótipo de planta que é menos utilizado pelo inseto, ele é menos colonizado pelo inseto, quando esse inseto usa essa planta para alimentação, oviposição ou abrigo. Então, quando eu tenho um genótipo que ele é menos utilizado do que outro, esse genótipo de planta ele é tido como resistente por não preferência, ou seja, o inseto não vai preferi-lo para alimentação, oviposição ou abrigo. Esse tipo de resistência nós detectamos, nós avaliamos as plantas principalmente através dos ensaios com chance de escolha e ensaios sem chance de escolha. Aqui mostrando em casa de vegetação a forma de fenotipagem de gramíneas forrageiras com ensaios com chance de escolha onde nós temos nessas gaiolas com dimensões de cerca de um metro de lado, ela é toda telada, no fundo dessa gaiola nós temos furos onde nós colocamos os vasos de planta né, desculpe, deixa eu só voltar aqui, sendo que em cada furo desse nós temos um genótipo de planta e no interior dessa gaiola né, nós liberamos um determinado número de adultos e com ao longo do dia né, nós avaliamos o número de insetos pousado em cada um desses genótipos que estão ali alimentando tá, então a partir daí nós vamos quantificar o número de insetos em cada genótipo esses ensaios nesses experimentos eles são feitos em repetições tá, no mínimo quatro repetições e aí nós temos depois o número médio de inseto em cada um dos genótipos esses genótipos na própria gaiola também eles são aleatorizados tá, em cada uma das repetições de forma aí a ter uma aleatorização da posição dessa planta na gaiola já a resistência por antibiose nós entendemos né a literatura mostra que trata-se aí então quando eu tenho um genótipo que ele vai exercer um efeito adverso na biologia do inseto durante a alimentação ou seja o inseto para desenvolver se ele precisa alimentar ele vai colonizar aquela planta e a planta resistente será aquela que venha produzir aí um composto secundário que venha interferir né no desenvolvimento desse inseto então nós teríamos um genótipo resistente então principalmente os experimentos né ensaios de tabela de vida onde nós iremos confinar o inseto na presença de determinado genótipo de planta nós então a partir daí avaliamos todo o desenvolvimento pós-embrionário a fase jovem e até a fase adulta daquele inseto naquela planta naquele genótipo há também experimentos né onde nós vamos avaliar aí a prole daquele daquele inseto que desenvolveu e chegou na fase adulta naquela planta porque aquela planta pode estar interferindo na 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 fertilidade daquele inseto tá então esses ensaios de tabela de vida vão permitir aí a avaliação do efeito antibiótico da planta sobre o inseto uma correção né eu falei o termo antibiótico na entomologia nós falamos o efeito da antibiose né da planta sobre o inseto o termo antibiótico ele mais apropriado né para o uso aí de micro-organismos tá quando eu estou estudando micro-organismos aqui mostrando né ensaios de tabela de vida que nós fazemos com na fenotipagem de gramíneas né para páspalo então a campo nós coletamos adultos de cigarrinhas em áreas de pastagem esses adultos são colocados em garolas de transporte levados para o laboratório no laboratório nós simulamos né aquela torceira da planta onde aqui com um frasco contendo água e folhas e colmos de uma graminha né suscetível nós colocamos nesse frasco esse frasco ele fica aqui na base com a placa de petre contendo ágar ou um algodão umedecido isso é envolto por uma organza e externamente nós colocamos essa cartolina desculpa hein nós colocamos essa cartolina para simular aqui aquele escurecimento na torceira da planta isso permite que os insetos eles fiquem mais confinados aqui na parte umedecida do algodão ou do ágar tá e aqui as fêmeas eles irão fazer a postura dos ovos posteriormente nós vamos retirar esses ovos retidos aqui no algodão isso é feito em água corrente tá esses ovos né aqui mostrando os ovos parece mineração de ouro tá esses ovos depois eles são desinfectados com hipoclorito de sódio e mantidos em placa de petre com algodão umedecido e uma folha de papel filtro eles são levados para BOD tá e aqui incubados em temperatura de cerca de 25 graus tá por cerca de 13 dias nós já teremos o desenvolvimento embrionário finalizado tá e seria o momento de transferir esses ovos para os experimentos né feito em casa de vegetação que seria a infestação das plantas que foram aí cultivadas né em casa de vegetação e a partir daí nós vamos avaliar né o desenvolvimento desse inseto com a eclosão né desses ovos eu tenho as nifas as nifas elas irão então colonizar as raízes né superficiais daquela planta se aquela planta é suscetível eu vou ter aí o desenvolvimento normal dessas ninfas passando pelos cinco ísteres com a emergência do adulto então isso na condição de uma planta suscetível já as plantas resistentes né esse desenvolvimento nifal ele pode ser interrompido ou seja eu terei a mortalidade de ninfas ou ele pode ser alongado enquanto que em uma planta suscetível eu tenho aí uma duração de período nifal de cerca de 40 dias numa planta resistente eu posso ter uma prolongação desse período nifal tendo aí a emergência de adultos cerca de 50 dias o que também nos leva a entender que essa planta tem algum efeito algum composto químico que está prolongando a fase nifal do inseto com os dados de sobrevivência de nifa e duração do período nifal e utilizando naquela população de genótipos os dados médios e de desvio padrão nós vamos então plotar essas médias dessas variáveis em gráfico e aqui nós vamos delimitar então onde aquele determinado genótipo está posicionado de forma que os genótipos mais resistentes são aqueles que irão apresentar menor sobrevivência nifal e maior duração do período nifal então nesse quadrante aqui nós temos os genótipos cujas médias dessas duas variáveis ela vai ser no caso de sobrevivência esses valores aqui eles são menores do que a média do grupo menos o desvio padrão para sobrevivência e no caso do período nifal o valor médio desses genótipos eles são maiores do que a média mais o desvio então aqui nós teríamos os genótipos de planta resistentes enquanto que aqui no quadrante inferior aqueles genótipos que tem aí uma sobrevivência nifal alta e um baixo período de duração de ninfas ou seja as ninfas desenvolveram rapidamente e em um período espaço de tempo nós já tivemos a emergência de adulto nós temos aqui então os genótipos suscetíveis ao inseto de forma que a seleção ela vai basear naqueles genótipos que apresentem simultaneamente uma baixa sobrevivência e um prolongado período nifal isso para antibiose para tolerância que também é outro tipo de resistência nós avaliamos aqueles genótipos resistentes para tolerância quando eles são menos danificados que os demais genótipos analisados ou avaliados isso no mesmo nível de infestação da praga e sem efeito no comportamento e biologia do inseto ou seja a tolerância é uma característica da planta onde ela irá produzir sobre uma determinada densidade de insetos e nas mesmas condições de infestação diferentes plantas uma vai produzir mais do que a outra aí sim nós somos capazes de diferenciar de avaliar esse efeito da resistência da tolerância da planta ao ataque do inseto de forma que os experimentos para avaliação da tolerância eles são em ensaios sem chance de escolha ou seja nós confinamos o inseto com os genótipos de planta e ali avaliamos a produtividade daquela planta aqui mostrando para a fenotipagem de gramíneas forrageiras em cigarrinhas os experimentos onde nós confinamos em cada vaso desse um determinado número de insetos eles vão ficar aqui por um determinado tempo e essa infestação ela é feita quando essa planta já tem aí uma parte aérea formada nós retiramos depois de um período de exposição esses insetos e fazemos a quantificação da biomassa dessa planta no primeiro antes do corte e após o corte nós avaliamos a rebrota então para aqueles genótipos resistentes já no primeiro na primeira avaliação após a retirada dos insetos nós vamos observar aí uma redução de biomassa assim como na rebrota seguinte uma menor produção de perfilhos e de biomassa considerando que a ação desse inseto ao alimentar-se da folha ela vai ser sistêmica na planta naquela planta suscetível e isso vai reduzir aí a brotação seguinte então aqui mostrando uma planta onde a rebrota ela foi vigorosa mostrando que essa planta aqui ela é resistente ao ataque do inseto e aqui uma planta onde a rebrota ela foi suprimida mostrando aí a suscetibilidade dessa planta ao ataque do inseto mesma coisa aqui em outros materiais então em resumo os tipos de resistência de plantas a inseto seria não preferência ou seja a planta não é preferida pelo inseto para alimentação ou viposição ou abrigo a antibiose que seria o efeito adverso da planta sobre o inseto sobre o desenvolvimento do inseto e a tolerância que seria uma capacidade da planta de regeneração ou capacidade de suportar o ataque do inseto de forma que o que nós buscamos ao desenvolver uma forrageira é que ela apresente resistência aos diferentes tipos espécies de cigarrinha tanto as cigarrinhas típicas em pastagem quanto as cigarrinhas do gênero marra-narva inicialmente de importância somente para as gramíneas de porte alto e que hoje tem uma relevância um problema muito sério para as gramíneas em pastagens então aquela cultivar de forrageira resistente a todos os tipos de cigarrinha todas as espécies é a nossa busca e também uma cultivar que apresente os diferentes mecanismos tanto que não seja preferida para alimentação e oposição que tenha tolerância ao ataque dos insetos e principalmente que tenha algum efeito sobre a biologia do inseto isso vai nos garantir aí a redução da população desses insetos nesses ambientes de cultivo de pastagem sobre o que nós falamos ao longo dessa nossa palestra foi publicado um livro em 2014 sobre construção de ideótipos de gramíneas para usos diversos e no capítulo 7 nós fomos convidados para falar um pouco sobre o tema de fenotipagem de gramíneas para cigarrinhas então lá vocês também terão a oportunidade de ver o que nós vimos aqui nesses minutos de uma forma mais clara de uma forma mais detalhada para aqueles interessados no tema eu agradeço a atenção espero ter alcançado o objetivo do evento parabenizo os acadêmicos e os professores do curso de agronomia da Universidade do Ceará e fico aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas obrigado para nós Tchau.